Fala aí galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal, hoje a ideia é um pouco ousada, diria eu, a ideia é fazer um vídeo falando tudo sobre a ideia R650, a moto já está aí no canal há um tempão, porque eu tenho essa moto desde 2009, se eu não estou enganado, 2009 ou 2011, acho que 2011, eu estou com a moto desde 2011, e é uma moto muito boa, ela tem umas vantagens muito interessantes para a moto que é, e a ideia é a gente falar tudo sobre ela aí, eu vou levantar tudo o que eu já gastei nela, tanto de acessório quanto de peça, algumas coisas eu não tenho anotado, e a ideia tem dois propósitos nesse vídeo, primeiro é mostrar como que a gente avalia uma moto, qualquer moto que seja, no caso a gente vai estar avaliando essa aí, a gente vai mostrar todos os detalhes de roda, de pinhão, o que a gente conseguir mostrar fácil a gente mostra, depois a gente parte para mostrar a moto por baixo, que se você tem um conjunto básico de ferramentas você também pode, quando você for comprar uma moto, tirar as laterais, tirar o banco, fazer uma avaliação melhor. E a ideia é essa, então eu vou dar um pause aqui, porque eu não tenho script para nenhum desses vídeos que eu faço, é tudo na base do improviso, só que eu sei que tem muita coisa para relembrar, e aí eu vou pegar aqui uma listinha das coisas que eu já comprei para ela, para a gente fazer uma avaliada, beleza? Valeu! Bom galera, está aí a moto, antes da gente partir para a lista de coisas que eu comprei para ela, eu queria levantar aqui alguns detalhezinhos, que eu acho até meio chato às vezes quando as pessoas falam, mas é interessante lembrar. A ficha técnica da DR, é um motor de 644 cm³, que os dados importantes dele são 43 HP a 6.400 RPM, e 5,5 kgfm a 4.600 RPM, e isso dá uma relação de peso-potência de 3,42 kg por HP, que é uma das grandes vantagens da DR, né? Ela pesa somente 147 kg a seco, então se você botar aí mais uns 10 kg da gasolina e mais uns 2 kg de óleo, vai dar uns 160 kg talvez, né? E aí a concorrente mais próxima da DR na época era a XT600, a XT600 tem quase a mesma potência, acho que tem 45 HP, um pouquinho mais, só que o torque dela é um pouco menor, acho que é só 5 kg mais força, que não é um torque pequeno, mas é um bom torque, mas ela pesa em torno de 175 ou 180 kg já com combustível e óleo, né? Então a DR é uma moto bem mais leve, bem mais leve, quem conhece as duas já subiu nas duas e já subiu nas duas, sabe que é uma diferença muito grande, beleza? Então está aí os dados da ficha técnica que são mais importantes, né? Aqui é o peso e a potência, e isso é interessante até para se fazer alguma avaliação, porque hoje, por exemplo, eu quero trocar de moto, eu quero uma moto mais leve, mas eu quero uma moto mais leve que tenha pelo menos uns 25 HPs, entendeu? Então as minhas opções de potência são limitadas, né? Se a gente parte para a Burma, que está ali no cantinho, vou mostrar ela agora, ela tem 12 cavalos, eu acho, ou 11 cavalos, então a gente tem que ter esses dados em mente para a gente ter uma noção do que a gente está procurando, né? Se a DR te atende, se você sai de uma BMW 800 cilindrada, será que a DR vai te atender com 40 HP? Entendeu? Talvez o torque não seja tão diferente em relação ao peso, né? Porque o peso e potência é muito importante, mas pode ser que não te atenda, né? Então isso é importante verificar aí, beleza? Então agora sim a gente vai partir para a lista de pecinhas e acessórios comprados para ela. Então agora sim, vamos lá.